Tom sem freio Tom sem freio hein, nem com pneu curaço Bem-vindos ao estádio da Carapurada e ao pé rovério do Edgar Cedipim Estamos vendo o Guilherme Carburador, o grande homem das corridas de carros Ei, seus vandones, jogaram os outros caras fora da pista Guilherme tem o maior índice de velocidade desta corrida e o menor padrão de caráter Mais adiante, no conjunto de carros, o corredor mais limpo e boa praça do mundo Tom sem freio Tom, o que você fez com a caranga quente? Todo cromado, amortecedor de acento, dois sobrefalentes na traseira Comecei a caranga quente num carro para esta corrida, Maria Ainda bem que ele tem visto, ele podia ser vendido ao ferro velho Não existe o termo vendido, coroa em corridas de carro Não, então o que é aquele cartaz ali? Vendido É, coroa, eles têm que andar de preta pra pegar você Eu não sei, faz tanto tempo que alguém tentou fazer isso E uma palavra rápida do sorridente imbecil Cedipim, patrocinador da corrida de hoje Obrigado, amigo Edgar Cedipim, da empresa de venda Cedipim Tem mil carros, sete filiais com pagamento direto, rádio instalado e calefação dupla, carburação de graça A gente abre toda noite, 8 dias por semana Vocês gostaram, venham nos ver sem compromisso Plano de pagamento, 88 vezes, carro totalmente equipado Obrigado pela mensagem rápida, Edgar Seguindo o carro de abertura, vem alguns dos maiores homens em corridas de carros Vanderlei, salto alto no seu tremendão velha fumaça Sou Vanderlei, salto alto, que não doção para ninguém E vai dobrando, que eu vou castigando E aí vem um feliz coveiro Maus ou Léo no seu repilante caixão aberto Único veículo de corrida com a engrenagem irreversível Como é isso, Léo? Porque aqui nesse carro, você só faz a viagem de ida E eis o famoso Tom Fim Freio no seu querido carangão gigante de amanhã Você quer dizer alguma coisa, Tom? Tem, a coisa é alcaxofra Obrigado, Tom E aí vem Guilherme Carburador na sua pantera louca cor de cromo É, eu também quero falar Vai ser lá na partida Guilherme se prepara para atravessar o carro de largada Guilherme não atravessa, amassa Começou a corrida Guilherme na frente, mas aí vem Tom Sem Freio Sei que foi sem querer Guilherme Guilherme, mas você bateu no meu carro Ah, mil versões Ah, desculpa eu aceito, mas essa risada É de amargar Epa, o carro de Tom não vai bem, está saindo da pista para o interior Subjuguem a pessoa descuidada Preciso de proteção contra suas manobras impensadas Tom e Tom, põe essas borrachas do lado do carro Boa ideia, onde foi que pegou isso, Maria? É emprestado daquele bug bebê ali Borrachas de bug bebê? Opa, parece que o seu locutor vai ter trabalho hoje Tom está instalando proteção de borracha na sua caranga Viram, eu não disse E agora na pista à frente de Tom Mausoléu tenta passar por Guilherme Carburador Ninguém passa por Guilherme Agora chega, vou sair dessa corrida Falando sério Seríssimo Então uma coisa está entregue agora ao Vanderlei Salto Alto Sou Vanderlei Salto Alto Que não sou do parê Mas no preto, eu vou castigando Vão dar um jeito nesse muquilhama desafinado Diz ele, o detergente da pista suja Epa, Guilherme está espalhando algo Pela pista O Vanderlei está escorregando Começa a deslizar e lá vai ele Eu sou Vanderlei Salto Alto E não dou sopa em ninguém Vou manobrando e me castigando Guilherme está sozinho na pista Com duas retras para o final Mas vejam De volta a corrida A carreira comercial de Tom Equipado com amortisseur Tones bug Aquele lá, eu tô Adeus Tom Sem Freio Mas eu não vou a paz de alguma É o que você pensa Coru, os amortecedores do bug funcionaram de verdade Tom e o primeiro Ei, ninguém passa a frente do Guilherme Mas eu passei Ninguém passa mais de uma vez Agora Tom vence com uma volta de diferença para Guilherme É, mas ainda resta uma caça na minha manga É a minha super râmina fulminante Vão cortar os pneus nele em pedaços O esquema de Guilherme Carburador funciona Caranga furou um pneu Toma e ficar para... Fulminante Vão cortar os pneus nele em pedaços O esquema de Guilherme Carburador funciona Caranga furou um pneu Toma e ficar para trás Mas o que é isso? Puxa, uma lâmina acertou nos pneus sobressalentes O mar escapando Impulsiona o carro de Tom como um jato A carente está avançando de novo Tom Sem Freio venceu Sim Guilherme, segundo Como eu disse, Guilherme não atravessa Ele amassa E eis o vencedor A caranga pavorosa de amanhã Com seu dispositivo opcional De borracha Buggy, buggy, bebê Bebê, buggy, buggy Buggy, buggy Buggy, bebê, bebê Mas Tom, como foi que bateu o carburador Com o pneu furado? Eu não bati com o pneu furado Bati com minha sabedoria, Maria Ele tem razão Eu é que bati com o pneu furado Before We 장난mam Com o pneu furado Com o pneu furado A Henry Com o pneu furado Com o pneu furado